1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 Minha estrada é cauda de um cometa Nas noites de lua sou louco Tão amigos em todos os planetas Mas no mundo dos homens sou louco A chamada do amor cegou meus olhos Só vejo seu rosto em cada esquina Sua ausência como o nome Seu nome é minha sina Noites perdidas Logo ao lua Sonhos dadados no fundo do peito Por quantas vidas irei te buscar Estrela do tempo nem siga esperar O que sempre existe a nossa paixão Tente em bombar que eu Canção da vida No seu espaço Comendas de sóis Um bate do estilo Dos trances do mar Orquestra Municipal Orquestra Municipal Transfônico Orquestra Transfônico Orquestra Orquestra Municipal Orquestra Municipal Maija Imagen